Eu vejo você sofrendo muito por uma pessoa que você ama. Você queria um sinal. Bem, aqui está o seu simal então. Preste muita atenção, pois eu vou te contar a inicial dela. No final do vídeo, aqui vem a sua leitura com muito amor. A primeira carta me mostra que seus sentimentos por essa pessoa são puros e verdadeiros. Você sonha diariamente e pensa muito nessa pessoa amada. Essa pessoa está retraída, fria e distante. Mas isso é apenas uma fachada para esconder seus verdadeiros sentimentos. Essa pessoa também se lembra de você, também sente saudades. Ele pensa muito em você, seja durante o período da noite ou na hora que ele acorda. A primeira coisa em que pensa é você. Ele não aguenta mais e vai te procurar durante essa noite. Você só precisa decretar isso, ter fé e aguardar. Para você descobrir a inicial desta pessoa, e bastante simples, basta apenas você clicar no ícone do WhatsApp e no seu primeiro contato. Pois a inicial dele é a mesma do seu primeiro. Agradeça o universo por manifestar este sinal apertado no coração. Ate ele ficar vermelho. Você acha que essa mensagem foi para você? Não se esqueça de seguir o nosso canal.